salve galerinha no meu canal tudo bem com vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e pessoal hoje eu vim trazer uma dica muito massa para vocês sobre esse fornecedor aqui da Bahia galera isso mesmo esse fornecedor já foi indicado aí algumas vezes por Moisés Leal e é um fornecedor que eu conheço pessoalmente ele e já tenho uma amizade com ele de muitos anos e assim galera é um cara de confiança e você aí que é empreendedor e tá querendo montar sua lojinha ele tem preços muito atrativos além de ter esse site próprio dele aqui que tô mostrando a vocês é ele manda para qualquer lugar do Brasil e o melhor de tudo desse site galera é o cashback eu nunca vi ainda um site que você compra os produtos ainda ganha cashback vou deixar o link desse site na descrição para vocês e vou tentar garimpar aqui alguns produtos e mostrar para vocês aqui esse site e Laércio eu conheço Laércio desde criança né fomos criados praticamente brincando juntos jogando bola juntos e eu conheço assim uma boa parte da história de Laércio e Laércio ele é um cara muito honesto um cara aqui que é fiel também aos seus compromissos e eu digo a vocês que eu indico indico muito sim vocês comprarem é com Laércio e vamos garimpar aqui esse site dele e antes de gente garimpar aqui esse site é se você não é inscrito do canal se inscreve aí no canal para fortalecer e uma novidade aí no canal pessoal vocês agora já podem ser membros do canal vocês podem estar apoiando o canal aí sendo um membro e você recebe um emote para mim aí e você recebe um emote meu aí e você vai tá fortalecendo o canal para eu trazer mais novidades para vocês mais dicas é tudo para você montar sua loja então é muito bom para mim isso seja membro do meu canal apoia o meu trabalho apoia o meu projeto porque o YouTube não paga quase nada a renda do YouTube é muito pouca então se você poder apoiar se inscrever ao canal você vai estar me ajudando muito beleza então vamos lá vou entrar na minha conta aqui e aqui pessoal já entrei na minha conta e já tenho aqui pessoal meu cashback ó esse é o meu cashback e foi da última compra que eu fiz com ele recebi aqui mesmo é da Bahia e ele envia para qualquer lugar do Brasil e aqui você pode ver pessoal que temos cabos carregadores fones caixa de som carregadores veiculares fontes aqui do lado você também tem outro menu aqui ó películas kits prontos é um site completo 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 e vamos abrir aqui é esse cabos vamos começar por cabos vamos ver os preços de lá é isso aqui viu olha esses cabos p2 tava tá custando R$ 3,50 a unidade preço muito bom é esses cabos aqui aqui USB eu comprei com eles cabos aqui pessoal eu recomendo muito são cabos bons de qualidade mesmo cabo nunca botou um cabo desse aqui não e tem produtos top que acabou chegando aqui é uma dica para vocês também pessoal é esses cabos que vem embalado no saquinho eles podem ter a mesma qualidade desses cabos de caixinha porém eles são mais baratos por causa da embalagem então você que vai montar sua loja e que economizar é não quer deixar o o produto muito exposto mas você quer ter um produto mesmo produto porém com embalagem diferente aqui ó esses cabos com saquinho é porque os cabos com a caixinha fica mais organizado na loja mas ele tem todas as opções aqui ó é aí o cabos é baratos viu é Carlos pai fone também aqui esses cabos também comprei pessoal com ele esses v8 comprei também é desse modelo aí para poder ter cabos bem baratinhos na loja e já vende todos esses v8 aqui vou até comprar mais com ele já vende todos e vamos para a segunda página aqui dos cabos ele tem uma variedade que galera variedade são produtos originais viu pessoal e você fica buscando aí fornecedores comprando lista e é que você tem tudo de graça no meu canal faço tudo de graça para vocês aí ó aí ó mas cabos aqui pessoal aqui da inova viu esses cabos aqui da base que também eu comprei com ele são muito bons é a qualidade é semelhante os cabos da caidi muito interessante mesmo viu aquele vende cabo hdmi lá é se eu tá o site dele tá todo completo muito bem organizado aí pessoal ó todos os cabos ele tem até cabo aqui da pmcel viu porém se observe isso aqui ó o estoque só tem um então você sempre tem que comprar quando tem estoque mais em quantidade observa muito isso aí vamos ver os carregadores e os carregadores é você vê que ele tem estoque nesse carregador é universal né para bateria celular isso aqui vende bastante viu galera geralmente quando o conector de carga do celular já tá com defeito e o pessoal arranca bateria e carrega com isso aqui isso aqui vende pessoal você que vende eu tinha na loja já vende bastante aí os carregadores os preços os preços atrativos viu galera aqui como eu falei vocês ó é esse aqui parece que é a mesma qualidade do cabo de carro mesma qualidade v8 v8 tal porém galera você vê que aqui a aqui tem embalagem ó ele fica mais barato porque tem embalagem de plástico aqui porque embalagem de papel de papelão ele se torna mais caro né mas é bem relativo isso aí e aqui esse cabelo também com esse carregado o cabelo cabelo esse carregador também comprei com ele ó carregador bom pessoal aqui eu ganhei é paguei oito e cinco e lá na loja vende vinte reais esse cabo aqui pessoal vinte reais eu tenho mais de 100 por cento de lucro em cima desse cabo desse carregado aqui ó tô com a mente toda falando cabo 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 carregador comprei com ele esse carregador aqui muito bom barato e bom não deu defeito não é aquele tem outros carregadores aqui é um site bastante completo a caixa de som vamos ver caixa de som aqui olha só o preço dele de caixa de som pessoal acho que o preço de laércio tá quase o preço da choppy essas mesmas caixa de som que eu vi aqui ó na choppy acho que tava de vinte e seis a vinte e cinco reais e ele tá com vinte e nove e noventa e lembrando pessoal a partir de tem algum valor que ele coloca aqui que se você comprar acima desse valor você ganha frete grátis e o bom de tudo é que ele emite nota fiscal também porque vai mandar mercadoria para outros estados e ele emite nota fiscal também se você quiser a nota fiscal viu pessoal olha só os preços das caixas de som dele ó é essa caixinha aqui ó vende muito isso aqui galera 3450 cara tá muito bom muito bom preço dele muito bom mesmo e você acompanha os seus envios é direto do site dele ele dá o rastreamento aqui direto do site cara lá é se vai bombar é só questão de tempo parece bombar aqui com esse site dele capas olha aquele tem capas é para iphone aquelas capas é que são é transparente e olha só o valor dessa capa que ele colocou aqui ó 1,75 rapaz 1,75 o que que vocês me falam aí galera um fornecedor direto da bahia com capa de iphone transparente por 1,75 preço tá ruim não tá ruim porque eu tenho uma segurança muito boa em comprar com ele e isso que me motiva mais a comprar é de de pessoas mais conhecidas que é a sua segurança você pode pagar uns 50 centavos mais caro mas e a segurança né um fornecedor confiável aí tem todos os tipos de capa aqui pessoal ó baixou aqui a capa dele tava 9,90 agora baixou para 8,90 as case aí para iphone preço tá muito bom e eu vi esse preço aqui ó em fornecedor de são paulo viu que chegar essas case aqui a 5, 6 reais olha o preço dele aí e aí mas vamos ver que agora é os kits dele olha aqui pronto ó você que vai iniciar o seu comércio aí e você não sabe do que você vai começar lá é isso disponibiliza no site dele aqui ó kit iniciante o cara isso aqui é muito bom velho essa mão na roda para quem quer começar para quem não tem ideia do que comprar olha aqui pessoal kit iniciante dele ó é de cabos carregadores você vê a mentalidade de Laércio ele colocou aqui ó kit iniciante nível 1 olha só pessoal a quantidade de produtos que vem ó você você inicia com 300 reais e aqui você deve lucrar aqui até os 900 reais nesse kit dele aqui ó olha só o kit que ele montou pessoal olha a lista do kit dele olha aqui que top galera kit nível 1 olha o kit nível 2 ele já tá 500 reais olha ele já colocou aqui ó fone de ouvido carregador os cabinhos olha que interessantíssimos esses carregadores aqui ó da lennox é muito bom são baratinhos e lucro é mais de 100 porcento interessante agora olha aqui o kit nível 3 olha que top galera olha só é um kit desse aqui deve lucrar mais de dois mil reais com certeza porque esses carregadores aqui ó de 350 eu vendo de 10 reais na loja imagine o quanto que você vai lucrar com isso aí e aqui ele especifica todo o kit aqui viu galera ó ele especifica aqui na lateral e você pode comprar direto do site dele aqui e você faz pagamento via pics também boleto cartão de crédito é ou então você pode entrar em contato com ele também você pode fazer o pagamento via WhatsApp com ele que ele ele é um cara de confiança eu digo a vocês que eu fiz assim meu modo de pagamento foi esse entrei em contato de WhatsApp com ele fiz o pics para conta aí ele foi lá no site deu baixa enviou meu produto e deu rastreamento e ele também dá um suporte de mandar mensagem para você do seu WhatsApp quando sua mercadoria já está a caminho isso é muito bom a funcionária dele lá manda mensagem olha sua mercadoria tá sendo enviada já tá a caminho tal cara isso é muito bom olha só o kit dele aqui agora kit luxo ele já colocou caixa de som aqui carregadores é adaptadores é isso aqui é um é um são indispensável galera para você começar agora aí um negócio não sabe o que montar aí eu monta um kit desse já pronto aqui no site de Laércio isso é muito bom não tô ganhando nada para indicar Laércio eu tô indicando porque é um cara bom é um cara que vende produtos é um cara que merece crescer mais e mais e é um cara muito fiel a Deus também conheço ele é religioso também é evangélico e mas não não pelo fato dele ser evangélico que é a gente deve confiar mas sim é pelo que ele faz porque eu não vejo reclamação de Laércio e o principal conheço essa muito tempo galera então você pode comprar sem medo com Laércio que você vai receber sua mercadoria assim ele vai te dar todo suporte e na verdade também tem canal no YouTube beleza olha aqui ó o kit luxo dele viu galera é aqui é meu cashback já da minha compra que eu fiz a última compra que eu pedi com ele se você quiser entrar em contato com WhatsApp só você clicar aqui nesse ícone você vai direto para o WhatsApp dele e aqui no site dele é todo completo todo completinho tem um telefone de contato dele aqui direitinho é aqui embaixo ó tem o e-mail dele CNPJ aqui é o bairro João Leonardo da Silva onde eu morava e tá tudo aqui pessoal tudo aqui e você que tá procurando fornecedor aí de confiança aqui indica um fornecedor da Bahia podem comprar que vocês não vão se arrepender e são produtos de qualidade valeu então pessoal estamos chegando mais um fim desse vídeo aí espero ter ajudado alguém e se você gostou do vídeo clica aí no joinha se gostou e se você gostou do canal se você gostou de mim aí galera se inscreve no canal para receber todas as notificações e pessoal não esquece pessoal é se você quer me ajudar que ajudar esse projeto meu no YouTube é seja um membro e você vai estar ajudando esse projeto olha eu criei aqui um grupo no WhatsApp um grupo onde nós lá compartilhamos informações e nesse grupo lá eu tô sempre mandando ofertas para vocês e ideias de produtos para se comprarem para comprarem e você pode estar participando gratuitamente vou deixar também um link na descrição e também vou deixar na descrição do vídeo a maquininha de cartão de crédito que eu trabalho na loja que eu indico muito a vocês que a máquina de crédito da tom então vai tudo ficar na descrição aí para vocês espero que tenham gostado desse vídeo fique com Deus um forte abraço para cada um de vocês boas vendas a todos vídeos Deus abençoe valeu abraço e fechá E aí